Alô galerinha do YouTube, vem acompanhar hoje para a Estação Solidária Linda, realizada pelo Caleb, da Central de Anápolis. São todos bem-vindos! Como vemos nesse belo estande, roupas de todos os tipos, de todas as cores, para todas as idades. Pode vir aqui e levar a sua, totalmente de graça. Logo aqui, ao lado desse estande de roupas, tem uma dessas incrível camelásticas, coloridas assim como as roupas, e serve para o queijo. Olá! Muito bom, é isso aí! Aqui, toda a base da tenda, toda a base de cabelo, só de clima, corte de cabelo, totalmente gratuito para a comunidade. Estamos aqui com todas essas atrações, mas ainda não acabou. O que temos aqui ainda, Matheus? Nós temos esse grande montinho de sapato maravilhoso, e você foi usado de abuso sapato para crianças, quanto para idosos, adolescentes e adultos. Aqui, logo aos fundos da Igreja Adventista, nessa sala reservada, nessas lindas de hordas, estão realizando escova e corte de cabelo. Olha aqui, lindo daquela edição americana. Obrigado! E para finalizar com alegria, nada mais que uma tipoquinha. Para encher a sua barriguinha. E também, no dia 24 deste mês, domingo, teremos outro dia da alegria. Convido você e sua família a ir à Igreja do São João para participar. Muito obrigada por assistir o Jornal Kaleb!